E aí galera, firmeza! Aqui é o Mário Bigode e estamos aqui com o Romani Game Boys! Ah, valeu aqui pessoal, firmeza! Sim, estamos de volta pra falar novamente do canal GNCD Sports, que é o nosso irmão, canal irmão, focado totalmente a Pro Evolution, FIFA 17, Pro Evolution 2017 e outros jogos de esportes em geral. FIFA 2017, cara, você só esqueceu o FIFA 2017 também, né? Mas tá bom. Eu falei FIFA 17, seu burro. Ah tá, que eu tava olhando o Pro Evolution 2017 aqui na tela. E o Rubones tem um recado muito legal, tem novidades lá, Rubones, diga aí. É isso aí galera, além de você encontrar a nossa super série de super campeonato brasileiro no Pro Evolution 2016 no canal GNCD Sports, eu acabei de fazer um vídeo de primeiras impressões do Pro Evolution 2017 com a demo que acabou de sair. Saiu ontem, né? Esse vídeo vai pro ar. Quando, Mário? Dia 24? Na quarta, isso. Isso, então, saiu ontem. Eu gravei um pequeno episódio rapidamente aí só pra passar as primeiras impressões. E lá no GNCD Sports você pode acabar encontrando esse vídeo ou aqui no iCard, né? É assim que fala, Mário Bigode? É, o iCard, a anotaçãozinha que aparece no topo superior direito do seu vídeo. Você pode ver no celular e também no desktop, se você tiver no PC. Isso, e se você não clicar no iCard, você também pode ver na descrição deste vídeo, né? E também, galera, nós gostaríamos de falar, eu e o Mário Bigode, que você que é inscrito no Game Nosso de Cada Dia no GNCD, você também pode encontrar as playlists que tem no GNCD Sports. Então, você descendo a tela aí um pouquinho, lá na home, lá no canal do Game Nosso de Cada Dia, vai ter lá a playlist GNCD Sports, que tem todos os episódios do Super Campeonato Brasileiro. E também, já tem também esse vídeo do Pro Evolution 2017 demo, né? É isso aí, né, Bigode? Isso aí. Então, não deixem de conferir o vídeo novo de Pro Evolution 2017 que o Rubones fez. Segundo ele, está bem legal o jogo. Ah, eu gostei muito. E eu não joguei ainda. Ai, meu Deus, eu quero jogar. Eu gostei muito, Mário Bigode. Eu acho que vale a pena vocês darem uma conferida, mesmo que você seja fifeiro. E você que seja peseiro, vai lá e dá uma conferida. Beleza, galera? Não esquece de se inscrever no GNCD Sports se você ainda não é inscrito. E se você não é inscrito no Game Nosso de Cada Dia, também inscreva-se aqui no Game Nosso de Cada Dia, tá bom? É isso aí. Está aparecendo aí também no vídeo para você ir lá no canal GNCD Sports e clicar no sininho. Você acessa pelo celular, você ativa o sininho para receber notificação. Assim, você não perde nenhum vídeo do canal, nem desse e nem do GNCD Sports. Isso mesmo, Mário. Então, é isso aí, galera. E se despeça, Rubones. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Beleza? Eu fui, galera. Tchau, Mário Bigode. Tchau, pessoal. É isso aí, galera. Um abraço do Bigode e tchau.